Vai no cabeleireiro, no esteticista Vai o dia inteiro, vida de artista Chaca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai tá balada, dança, bate e estaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha No coração Burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã, Brasil Vai no cabeleireiro, no esteticista Vai o dia inteiro, vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança, bate e estaca Com sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha Do coração Burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã Aqui é o Brasil Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha Do coração Puguesinha, 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 puguêsinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho